O bambu chinês é uma planta muito singular. Você planta a semente deste incrível arbusto, não se vê nada na primeira semana, no primeiro mês, no primeiro ano. E assim vai ser por quase cinco anos. Você verá sim desabrochar um pequenino broto a partir do bulbo. Durante cinco anos, todo o crescimento dessa planta é subterrâneo. Os olhos humanos apressados e impacientes não verão o que se passa. Durante quase cinco anos, essa engenhosa e dedicada planta espalha sua fibrosa e estrutura de raiz que se estende vertical e horizontalmente pelo solo. Então, ao final do quinto ano, o bambu chinês começa a crescer vertiginosamente, até alcançar alturas superiores a vinte metros. E depois de tão grande, ainda nos mostra como é importante ser flexível para resistir os ventos. Eles se curvam então completamente sem se quebrar. Não se importa ao chegar a tocar o chão, se necessário. O interior do bambu é oco. Seus nós em intervalos regulares é que garante a sua firmeza e sustentação. Se fosse cheio e pesado, ou rígido, não se elevaria tanto, não suportaria os açoites dos ventos. Podemos aprender muito com o comportamento dessa planta. Ele nos dá muitas lições. E fica sempre claro, não devemos desistir de nossos propósitos, projetos, sonhos ou quem entendemos ser a nossa missão. Dentro de nós, há inconfortáveis e maravilhosos recursos. Precisamos perceber e nos apoderar deles. É importante darmos vazão aos nossos dons, talentos e qualidades. Mesmo que isso leve tempo. Ou agora, parece impossível. O futuro se faz com atitudes confiantes e destemidas no presente. Passo por passo. Ato por ato. Um dia de cada vez.